Bom demais, agora chegando em casa, tomar aquele banho, já já eu chego por aí, viu? Meu bari não chegou, não perdi, não perdi, não perdi, não perdi. Amor? Amor? Tom, eu não perdi. Oxe amor, o que foi que você tá assustada? Não, mas que você chegou agora do nada e não avisou, aí eu tava sozinha e me assustei. É porque eu tinha ido resolver uns problemas e já já eu vou sair de novo, vou só tomar um banho aqui e vou lá no meu amigo resolver uns problemas mais dele. Quer tomar banho aqui? Não, amor, pra que tomar banho? Seu amigo nem liga. Oxe, você tá doida? Lógico que eu vou tomar banho, vou sair assim todo sujo, é? Não, você não tá nem fazendo, pode ir assim mesmo, amor. Você mesmo briga pra eu tomar banho e agora eu não quero tomar banho e você tá com essas coisas. O que é que tá acontecendo? Não preciso tomar banho, amor, vai. Não, eu vou tomar meu banho pra mim. Amor? Ai. O que foi que aconteceu, amor? Ai, me deu uma tortura. Ai, me deu uma tortura. Eu vou tomar banho, tá? Não, amor, não. Pera, amor. É porque a minha amiga passou aí na rua e ela tava muito apertada pra eu ir ao banheiro. Aí eu fiquei meio assim pra falar, porque eu fiquei com vergonha. Poxa, por que você não me falou, Pamela? Aí fica escondendo as coisas, eu doido pra ir tomar banho e você me empatando. Não é só você falar, amor, minha amiga tá no banheiro. Eu tinha esperado. Tá bom. Amiga. Oi, amiga. Oi, amiga. Obrigado, viu? Tá bom. Essa sua amiga é meia alta, né? É que a família dela é toda autônoma. Grandona, jona, dona ré. Assim mesmo, vai, amor. Pode ir tomar teu banho. Tchau. Tchau. Opa, e aí, meu brother? Oi. Olha, chefe, que eu tô meio perdido andando por aqui faz hora, atrás de uma padaria e não tô conseguindo achar. Certo. Você não sabia onde é que tinha uma por perto aí não pra eu poder estar indo lá? Amigo, eu sei onde estão, é bem pertinho. Se você for nessa direção aqui, na terceira rua entrando à esquerda, você vai ver uma lá. Tatuagem bonita, viu? Você fez esses dias? Não, tá aí um tempinho já. Obrigado, viu? Tchau. Valeu. A tatuagem desse cara não é estranha. Eu acho que eu já vi essa tatuagem em algum canto. Será, mano? Cansado, mano. Oi, amor. Você tava onde? Eu tinha ido lá na padaria, aí acabei me perdendo. Aí achei um moço lá legal, ele me falou onde era a padaria. Mas sabe quando eu cheguei lá, adivinha? O que? Não tinha pão. Ave Maria. Você tá caçando o que aí? Não, amor. Tô vendo aqui um negócio na internet pra mim. Consigo achar já? Ainda não. Sim, deixou de perguntar outra coisa. Fala. E aquela sua amiga lá? Porque ela não veio mais pra cá. Ai, amor. Depois de tanto tempo, por que você tá perguntando dela? Não, porque hoje eu tava me lembrando dela. Aí resolvi perguntar pra você, porque ela não tinha vindo mais pra cá. Não, mas ela passa aí na rua, é só oi, oi. Mas nada demais, a gente nem era tanta amiga assim, sabe? Mas você é acostumada sempre a trazer suas amigas pra cá e você, depois que eu cheguei aqui, você nunca mais me trouxe. Eu nunca mais nem ouvi falar dela. Como a gente não tinha muita intimidade, é um champão. Ah, tá bom. Sim, eu... O patrão ligou pra mim, falou que tinha um trabalho pra eu fazer, aí eu vou ter que dormir fora hoje, tá bom? Ô, amor, você sabe que eu não gosto de dormir só, né? Sei, vida, mas é o jeito, eu tenho que trabalhar. Ah, mas tudo bem, sendo assim, é trabalho, né? Como você confia em mim de todo o seu coração, eu também confio em você, pode ir tranquilo, tá? Igualmente, meu amor. Eu não tenho nem uma mínima razão pra você ter ciúme dele. Eu sou muito fiel a você, tá bom? Então pronto, eu vou confiar, tá? Então eu vou tomar um banho aqui e arrumar minhas malas, tá bom? Volto já. Tá certo. E aí, deixa eu falar, que vai ter que ir fora. Oi, estou aqui. Ah, não te liga, amor. Não, amor, tô aqui no Google. Tava ali dentro, que foi você falando aí. Não, tô aqui no Google. Sim, deixa eu te falar outra coisa? Não. Se você quiser chamar sua mãe ou sua irmã, pode fazer a companhia do micro com você. Você pode chamar, tá bom? Não, amor, pressionou. Você sabe que eu não tô meio profissional. Mas vai ser mais melhor, amor. É bom que você não fica sozinho, sabe? Não, pressionou. Pode ir, viu? Tá bom. E aí, gente. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas eu queria te dizer uma coisa, você não ficou sozinha, tá? Como assim, amor? Ó, antes de eu sair, né, eu mandei colocar a câmera lá na frente. O quê, amor? Por que você fez isso? Poxa, mas como é que você coloca a câmera na casa que não me avisa? Meu amor, mas foi pra melhorar a sua segurança. Nossa, amor, eu não tô acreditando que você fez isso comigo. Deixa eu te amostrar aqui a câmera. Não, amor, não precisa. Calma, deixa eu te amostrar. Não, amor, não precisa. Deixa eu passar a questão de amostrar, calma. Olha. Não, amor, não, vamos ver se não. Eu já falei que eu vou amostrar. Não. Não tem nada aí, não. Olha. Tem esse cara aqui, Flamengo? É o vizinho passando na rua, normal. O que é que ele tá fazendo, batendo ponta na minha calça? Amor, deixa eu te explicar. Isso, Flamengo. Deixa eu te explicar, não é isso que tá acontecendo. Eu tô trabalhando, você faz uma coisa dessa do Felipe. Como é que pode... Amor, vamos conversar, se acalma? Não, vamos conversar. Como é que você faz isso dentro da minha casa, Flamengo? Não, amor, não é isso. Não, quer dizer que ela aí era a sua amiguinha, era? Amor, por que você não me avisou? O avisar que eu vou colocar a câmera na minha casa, eu não tenho a obrigação de fazer isso. A casa é minha. Você não tem a obrigação de fazer uma plaga, não. Amor, eu posso explicar? Eu não quero explicação. Eu morro. Eu não tenho a obrigação de trabalhar pra te dar um monte de melhor que você fazer uma coisa dessa comigo. Amor, me perdoa. Amor, amor. Solta. Amor, me perdoa. Perdoa. Amor. Ó, deixa eu falar. Pega as coisas por embaixo e fala da minha casa. Não, amor, não. Vai, 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 vai. Perdoa. Vai, vai. Valor. É que pode você fazer uma coisa dessa comigo, mano. Te dar um monte de melhor que você para a coisa dessa comigo. Aí, a gente acaba bem dizendo. Ah, amor, pode deixar. Eu não sei se eu vou se desconfiar. Eu devia sofrer a você. Minha pergona, mano. Amor, me perdoa. Ó, meu Deus. Eu já falei. Vai embora da minha casa. Eu não quero você mais. Vai, vai, vai. Vale de me perdoar. Como você faz a coisa dessa comigo, mano. Tanto que eu te viarro, tudo, de põe. Você faz a coisa dessa comigo. Entendeu?